Mais um dia de desafio Hora do café da manhã, gente, esse barulho é o ventilador que eu liguei aqui Hora do café da manhã, pãozinho, banana, o marido preparou meu café da manhã, ó Banana com mel chia E ele me deu uma coquinha, um todinho pra tomar Então, esse é o café da manhã de hoje Hora do almoço, almoço de hoje vai ser arroz, vinagrete, franguinho com molho e polenta, IH2O Esse vai ser o almoço de hoje Gente, tô aqui com o meu Hero Book organizando a próxima semana Os próximos 15 dias E aí, começa na segunda, né? O dia 15 de desafio Tem a frasezinha Vou organizar todos os meus cardápios Eu tenho várias metas de trabalho pra essa semana Então, eu vou colocar aqui o que eu vou fazer cada dia pra tornar essas metas viáveis Pra conseguir alcançar essas metas Então, aqui no plano de execução é pra isso Igual, tenho a meta de fazer X de faturamento essa semana Aí, o que eu vou fazer aqui, ó, no dia 15, né? No dia 15 de desafio O que eu vou fazer nesse dia pra alcançar a minha meta? Então, vocês podem ver que não é só a frasezinha do dia, as tarefas obrigatórias Tem a parte do cardápio que ajuda muito O plano de execução, né? Pra você executar as suas metas Porque elas só vão se realizar quando você começar a executar Então, plano de execução E aqui nessa parte de tarefas inadiáveis São coisas como, por exemplo Pagar a fatura nesse dia Uma tarefa inadiável desse dia Eu preciso fazer as unhas Então, são as tarefas inadiáveis Eu coloco aqui E ó que legal Aqui fala que eu cheguei na metade do caminho Você chegou na metade do desafio Está na hora de analisar o seu desempenho até aqui Ajustar o que for necessário E se presentear Sim, está na hora de você escolher um presente para si mesmo Afinal, as recompensas são o que tornam o caminho prazeroso Embora difícil Use o campo abaixo para uma autoavaliação Aí aqui eu vou escrever o que eu achei que foi Como eu achei que foram esses primeiros 15 dias Onde eu posso melhorar Onde eu errei E eu preciso escolher um presente Vou pensar em um presente Não tenho nada em mente nesse momento Então, queria mostrar para vocês que legal que é O Hero Book por causa disso Cada 15 dias Aí eu vou organizar aqui Todas as refeições dessa semana Vou deixar tudo anotadinho E eu uso ele diariamente, gente Inclusive, eu queria até fazer um Encadernado Nunca consigo falar isso Queria fazer um encadernadinho Sabe? Mas enfim Só assim de ter ele impressa Que já me ajuda Muito, muito, muito Estava aqui Na minha organização No Hero Book Organizando tudo para a semana Olha só Falei para o Daniel Que eu estava com fome Aí ele fez um queijo quente para mim Gente A Mika tentando sair do quarto Não tomar o New Detox Eu não tomei hoje de novo Porque eu esqueci Não tomar Me dá muita fome Me deixa com muita fome Durante a tarde Aí estava com fome Daniel trouxe um queijo quente Que é um pão com queijo E vou comer agora então Está meio escurinho aqui Porque eu não liguei a luz da penteadeira São quase 8 horas da noite Passei a tarde inteira Organizando o Hero Book Organizei as refeições Organizei as tarefas dos próximos dias Deixei tudo bonitinho organizado Inclusive Eu estou com vários vídeos Atrasados para postar De dieta, né? Então Me organizei também para postar eles Para colocar em dias, né? Em dia E agora Estou esperando minha mãe chegar Na casa dela Ela foi para a igreja Foi para o culto Estou esperando minha mãe chegar Porque ela chamou a gente Para jantar lá Só que Eu acabei de arrumar Uma briga aqui com o Daniel Porque É pizza E eu não sou a pessoa Mais fã de pizza Aí ele já Está me julgando Porque o Daniel gosta de pizza Eu não gosto tanto assim de pizza Então Não estou com vontade De comer pizza Mas é isso Estou esperando minha mãe Chegar na igreja Mais um dia Em que eu percebo Que eu não finalizei o vídeo Fui para a casa da minha mãe Comi uma fatia de pizza Só a fatia que eu mostrei Para vocês mesmo Eu nem estava à vontade De comer pizza Mas aí Comi a fatia lá de pizza Voltei para casa Fiquei assistindo televisão Comi algumas rosquinhas de Fubá? Não Broa de milho Algumas pequenininhas De broinha de milho E é isso gente Não finalizei o vídeo ontem Então estou aqui Finalizando hoje Para vocês Porque eu realmente Esqueci de finalizar Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando que Todos os links Do Hero Book Links do New Detox Do suplemento que eu uso Para o cabelo Do multivitamínico Está tudo aqui Já com os links Promocionais Os links com desconto Estão todos aqui Embaixo E é isso Eu vou finalizar aqui Rapidinho Porque eu realmente Esqueci Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mais uma semana Começando Uma semana de Muito exercício De muito emagrecimento Sem TPM Sem menstruação Sem dor de cabeça Tenho certeza Que vai ser uma semana Incrível E eu vejo você No próximo vídeo Beijo Tchau Tchau